Namoro de infância, né, eu considero. Namoro dos 14, 15, não é aquele namoro de infância, era feio de casa. Mas são os piores esses namoros, né? Que é quando você se apega mesmo. Sim, olha o que o Igor lembrou agora aqui, a gente. Olha, moreno, um fã-clube. O fã-clube teu mandou aqui para o podcast, para ali entregar. Igor, olha isso! Que close! Eles mandaram cartinha em tudo. Meu Deus, que lindo! Manda um beijo pro seu fã-clube, morena. Beijo, gente, pros meus fã-clubes, que foram... Cadê? Não deixaram o nome aqui, não? Deixaram o nome, não? Motivos Morena, Brian. Motivos Morena, Brian. Foi, foi do grupo. Ai, gente, que lindo, brincada! Tem primeira vez que acontece isso aqui, né, Cori? Primeira vez, velho. Que o fã-cuna presente, isso aqui já vai ter que dividir com a gente, né, morena? Eu comoi o chocolate, acertaram. Deixa aí do ladinho da mesa. Vai ficar aí, né, com a gente? Deu um tchan na mesa, né? Deu uma cor, não foi? Não foi. Ô, Morena, tu como é que tá, tipo, lidando com tudo isso? Tipo assim, do nada, um fã-clube manda um raflo, um chocolate... Tipo, no começo, sei lá, pra mim, tipo, tá começando. Eu ainda, tipo, a ficha tá caindo ainda. Não parece que isso tá acontecendo. Faz tanto tempo que eu comecei. Ai, eu fico, eu fico daia. Eles fazem, tipo, assim, umas loucuras, até tá aí lidando com muita loucura de fã. Tipo, quando a gente se encontra, ele fica chorando, eu fico, meu Deus, que massa! Que nem parece que é real, né? Eu tô reconhecida nos lugares, tipo, eu fui pra Fortaleza, tem fã, Cajazeira, tem fã. Ah, que tudo, véi. São Paulo, tipo, com treze de São Paulo. Sério? Porto, meu Deus. Fica doidinha, né? É que tu faz a pessoa ser reconhecida, assim. Mas, desde criança, tu tem essa vibe de, tipo, assim, querer ser influencer e tal. Nunca quis. Não, eu não pensava nisso, não. Eu pensava em ser, fazer faculdade. Se gostei muito de matemática, eu pensava fazer faculdade de arquitetura, engenharia. Desse lado da matemática, assim. Cara, eu odeio matemática, irmão. E quando eu fiz matemática, eu matemática. Meu Deus, matemática. Não, é... Era a matemática que eu gostava. É uma das duas pessoas, a cada cem da Terra, que gosta de exatas. Eu dou super valor a quem gosta de matemática, que eu acho tão difícil, morena. Pois eu amava, não gostava de português, história. Tu na aula, tipo, na escola, era... Quem era Eduarda na escola? Deixa eu ver. Eu era a pessoa que, tipo, eu gostava de estudar só matemática. E quando vinha as outras matérias, eu... O pior é o que tu mais gostava, né? Não é, véi. Eu prestava atenção, não vou mentir, não entrava na minha cabeça. Mas eu passava. Estudava pra passar. Já reprovasse? Já. Pronto, quando eu comecei esse negócio de paixãozinha. Tu tá vendo um paixão atrapalha, viu? Atrapalha. Se você não tiver fogo, num momento errado, atrapalha. Atrapalha é babado. Mas tu era a pessoa, ali, muito vergonhosa na internet. E a pessoa mais comunicativa na sala de aula, como era? Vergonhosa. Tinha muitos amigos. Ah, na escola? Sim. Ah, tinha muitos amigos. Ah, tu era do... Não parece. Parece que tu era aquela que ficava no cantinho da sala. É, ou você tá muito travada ainda aqui. Mas ao decorrer, ela vai se soltando. Na internet, porque... Na internet, eu sou muito tinda. Sério? É, eu ainda tento me destravar, sim. Foi difícil. Mas por que tu senta esse... Você travando com a internet? Tipo, tem um... Sei lá, tem um medo da internet. Medo? Por que tem assim, haters e esse tipo de coisa? Por quê? Eu acabei me envolvendo com uma pessoa, né? Que já levou muito haters. Ah, sim. Aí eu entrei logo, tipo, no brega. É foda. Aí já teve que lidar com comentário e tal. Já fiquei com medo. Aí eu entrei uma pessoa muito tinda. Hoje em dia, tu lidar com isso de boa ou ainda fica... Hoje em dia, de boa. Com os comentários, eu não ligo mais. Mas ultimamente, eu saia em página e nem aparecia. Sumia três dias, quatro dias. Sério? Era. Tinha medo. Hoje em dia, eu sou de boa. É porque é muito difícil pra quem não tá esperando. E tipo assim, uma coisa é... Eu quero isso aqui pra mim, eu vou começar. Outra coisa é, tipo... Eu não espero e aconteceu. É verdade. Aí já vem aquela parada toda de uma vez e tal. Tu lidar com opinião e tal, né? Tinha muito medo. Mas hoje em dia, já tá... Do quanto tempo a gente vai se acostumando, né? Ó o amarelinho também, tá ali. Boa! Marcelo não perde nenhuma, né, véi? Não é? Ele já postou uma parada que você deu tudo. Meu Deus, não acredito que ele postou isso. Tu se desesperou. Porque todo mundo que chega aqui tem um medo de Marcelo. É um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. É um absurdo.